Lideranças e autoridades ligadas à segurança pública estiveram reunidos para definir as ações que serão realizadas no próximo sábado em Pato Branco contra o feminicídio. Será uma caminhada às 10h30 de sábado, 22 de julho, evento que faz parte da campanha estadual Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. A iniciativa prevê a realização de caminhadas descentralizadas em vários municípios paranaenses e Pato Branco aderiu à proposta. Nós em Pato Branco, no município de Pato Branco, sabemos do interesse e da preocupação do prefeito municipal com relação a tudo o que acontece no nosso município. Então, o governo do Estado do Paraná, juntamente com a Secretaria da Mulher do Estado do Paraná, a secretária Leandre Dal Ponte, está fazendo um movimento no dia 22, no próximo sábado, contra o feminicídio no Estado. Então, várias cidades estão aderindo a essa caminhada e nós de Pato Branco não poderíamos ficar de fora. O Paraná registrou 274 feminicídios ou tentativas em 2022, segundo dados do Ministério Público do Paraná. O número representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior. A boa notícia é que no primeiro semestre deste ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública, tivemos o menor índice para o período desde 2019, quando passou a ser considerado este tipo de crime específico, que é o praticado contra a mulher por questão de gênero. Foram nove casos do primeiro bimestre deste ano, contra 16 no mesmo período do ano passado. Aqui em Pato Branco, pela Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, nós tivemos a felicidade de registrar que nenhum caso ocorreu deste primeiro semestre no município. Quando se buscam propostas, quando se buscam medidas para se combater os crimes de violência doméstica, nós buscamos também, de certa forma, ainda que indiretamente, combater o feminicídio. A ação deste sábado terá participação de secretarias municipais e entidades civis organizadas, além dos órgãos da segurança pública. O objetivo é levar o tema ao debate para a violência contra a mulher. Nós temos, enquanto órgãos de poder, nós temos que realmente combater a violência doméstica contra a mulher, aliás, contra qualquer tipo de violência. Mas o que está em foco, né, que dia 22 é o dia de combate ao feminicídio, então nós devemos estar fazendo ações de conscientização para que homens agressores, que eles se conscientizem, que eles não são donos das suas mulheres, das suas esposas, noivas, namoradas, seja lá o que for. Então nós devemos tratar a todas, a todos, com respeito, com carinho. Então, é sempre bom estar fazendo essas reuniões, né, para poder agregar conhecimentos e poder melhorar todas as situações de segurança, né, do feminicídio. Então, essas reuniões vêm trazendo ideias para que todos nós trabalhamos na sociedade, para que as pessoas sejam bem atendidas e que não aconteçam esses problemas, né. O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio foi criado após uma lei sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O dia 22 de julho foi escolhido em referência à morte da advogada Tatiane Spintzer, de Guarapuava. A lei determina que é dever do poder público promover debates, seminários e outros eventos relacionados ao tema feminicídio.